Cointech2u, bot que funciona dentro da Binance e da OKEx Exchange. Então aqui no meu site eu fiz aqui um post onde nós temos aqui um tutorial e tem aqui a descrição o que é este sistema, este algoritmo, isto tem inteligência artificial e vocês têm aqui quais são as vantagens, por exemplo, é grátis, não cobre mensalidade, as taxas somente são cobradas no caso de lucro, a cada 100 dólares adicionamos ao cartão de pontos você recebe 20% de bónus, esta bonificação pode ser usada para o pagamento de taxas, opera no mercado em baixa e em alta, longa e shorta, o seu dinheiro continua na sua carteira na Binance ou na OKEx, fácil de instalação e configuração, funciona 24 horas por dia durante 7 dias da semana, poupa você de estresse diário com operações, os ganhos são consistentes, crescentes e seguros, funciona na Binance e na OKEx, oferece a possibilidade de altos rendimentos diários e oferece a possibilidade de ganhos com formação de equipas, mas isso é opcional. Então tem aqui o tutorial como ganhar 20% a cada 100 dólares de depósito, então para que é estes 100 dólares? Ao depositarmos lá 100 dólares, nós vamos então poder ganhar, isto é, vai ser para pagar, portanto quando o bote lá na Binance ou na OKEx fechar uma operação, ele vai cobrar aqui da energia, então vai ser para comprar energia dentro do bote, temos de fazer essa transferência para o bote e dessa forma já conseguimos operar. Então, os valores utilizados para pagar o gajo relativos às operações realizadas pelo robó, com os ganhos de 20% a cada 100 dólares, do bolsar, você diminui o impacto das taxas e optimiza os seus ganhos. Enfim, vive um mundo de oportunidades e ainda recebe bonificações. Assista aos vídeos para entender rapidamente o funcionamento, antes de iniciar, cadastro no link a seguir. Basta clicar aqui no link, somos redirecionados aqui para o site, onde depois baixamos o aplicativo, ok? E pronto, está aqui tudo, um nickname, um email, vai um código para o vosso email, vocês colocam cá e conseguem fazer aqui o registro. Tem aqui como é que selecionar as moedas, está aqui o vídeo, criando o API, também tem aqui, o bónus de depósito de 20% está aqui, lucratividade do robó, está cá, assista ao vídeo acima e veja como ganhar 20% do bónus, ok? Este aqui. Depois, os IPs confiáveis, como eu já disse, quando nós criamos a ligação do API do bote à Binance ou ao QX, nós clicamos aqui e baixamos, portanto, vocês têm aqui a papinha toda feita, meus amigos. É só copiar aqui e vocês vão colocar lá na Binance, por baixo no API, aparece IPs confiáveis e colocam estes IPs. Como estão a ver, está aqui tudo feito, ok? Todos os vídeos acima, se vocês quiserem baixar, podem baixar. Se quiserem ver mais vídeos, basta clicar aqui, ok? Página inicial, tem aqui a lucratividade, como já referi, e depois aqui em baixo tem links úteis, abrir conta na Cointech, grupo do WhatsApp, abre a conta na Binance, abre a conta na OQX. Por exemplo, se você tem uma conta na Binance, ah, Duarte, não quer me chatear lá com a Binance, então abra a conta aqui na OQX, OQX, como quiserem, a relação do IP, planilha de investimentos, também tem aqui e tem depois aqui os vídeos. Está aqui o sistema, monitora o mercado criptográfico o tempo todo para os usuários, nunca percam as melhores posições de entrada ou saída para as suas negociações. Podemos estar a dormir, a trabalhar, etc., o bot está a trabalhar para nós com segurança. O sistema coloca as ordens no preço de negociação de forma precisa, mesmo que o preço do mercado criptográfico flutua rapidamente a cada milho segundo. A Cointech 2.1 implementa uma relação risco-recompensa rigorosa ao utilizar o capital dos usuários na negociação dos futuros. Pessoal, era este o vídeo, então vocês têm aqui a papinha toda feita. E mais uma coisa antes de terminar, aqui em cima tem o token Viz, token 100% português, que vocês podem adquirir por apenas 15 euros de tokens, vocês já podem todos os meses ter também uma rentabilidade extra do bot DCA que eles têm na Binance. Um grande abraço a todos, não se esqueçam de deixar o like, e isto não é recomendação de investimentos, façam as vossas análises e vejo-vos no próximo vídeo. Fui! Um grande abraço a todos. Obrigado.